Gente, estou aqui, estou aqui no Halloween de São Paulo, e para ver o que está acontecendo aqui, vou mostrar algumas coisas aqui na rua para vocês, tá bom? Beleza? Vou mostrar a fantasia que as pessoas estão usando aqui, muito bacana, felizmente hoje choveu bastante, mas apesar disso vou trazer algumas coisas para vocês, fique ligado hein? Caraca! 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 Beleza ou não? Beleza? Caraca! Pode falar sobre sua fantasia, o que você está vestido? O que vocês estão mentindo? Isso! O trânsito de Michael Myers Michael Myers E pilando a franquia Halloween Tá, olha, mano, muito obrigado Valeu Opa, passa, por favor Obrigado Opa, pode olhar, mano Obrigado Caraca O que você está vestido? Coelha 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 Muito obrigado Obrigado Você é comissário de bordo? Eu creio, mas não é piloto Você é piloto? É Entendi Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês Sou da Nigéria É da Nigéria? Exatamente Estou filmando pra postar no meu canal Ah, entendi Então vai lá Seja bem-vindo agora Muito obrigado Não, não vou pegar esse bordo não Estou com medo já Não, não vou pegar esse bordo não Não, não vou pegar esse bordo não Muito obrigado, mano Que depois de dois anos de pandemia Pode ser realizado de novo Isso é louco Mas é diabo, mas toma isso Qual? Isso é amor Não, não vou pegar esse bordo não Não, não vou pegar esse bordo não Não, não vou pegar esse bordo não Obrigado Obrigado Vai dançar Obrigado Gente, até na chuva, mano Até na chuva A galera tá aqui Meu Deus Tchau 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 Também tem bebida Pra quem gosta de tomar Também tem bebida Tem bebida, tem bebida Tá todo mundo aqui Felizes Galera Todo mundo dançado Tocou aqui filmando Tchau 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 Paramba Obrigado Obrigado Quem cantou essa música? Quem cantou essa música? Você conhece? Você conhece? Se você conhece? 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 Tá, tá? Porque há uma... O que é isso? Só quero ver mais fantasias aqui Muito da hora aqui, galera Muito, muito da hora Caramba Meu Deus Só me assustou, cara Muito, muito, muito Muito, muito, muito